Essa negociação começou pela internet. Olha só o que o pai e o filho fizeram. Eles anunciaram essa arma, um revólver calibre .38, pela internet. Vários interessados apareceram, até que um negociou então que esses homens trouxessem esse revólver aqui para a capital. Esses homens, eles são de uma cidade que fica a cerca de 189 quilômetros da capital, que é Santo Antônio da Barra. Pai e filho viajaram de lá até aqui, em Aparecida de Goiânia, no setor Aeroporto Sul. Quando chegaram lá, o homem de 42 anos e o filho dele de 21 anos foram surpreendidos. Eles mostraram a arma ainda dentro do carro. Quando o interessado pela arma notou que a arma já estava na mão dele, ele simplesmente sacou uma outra arma e atirou contra o homem de 42 anos e contra o filho dele de 21 anos. O homem, infelizmente, morreu ainda no local. Já o rapaz, de 21 anos, ele foi socorrido e está em estado... o estado dele, segundo o hospital, é regular. Até agora, a polícia não conseguiu identificar, não conseguiu localizar esse suspeito. Ele estava acompanhado de um outro homem e assim que pai e filho mostraram essa arma anunciada na internet para a venda, eles foram surpreendidos e atingidos por vários tiros. No carro dos dois, a gente percebe que ficaram as marcas dos tiros, principalmente do lado do motorista, que seria esse homem de 42 anos. A polícia não divulgou o nome dos dois homens e agora tenta localizar quem são esses outros dois que foram para comprar a arma e acabaram matando esse homem, levaram a arma sem pagar absolutamente nada. Tiraram o dinheiro, aliás, tiraram a arma da família, essa arma completamente legalizada, mas aí começou o erro a partir do momento, segundo a polícia, que essa arma foi divulgada, foi oferecida através das redes sociais. É, Silvio.